Ruínas em Jericó que datam de mais ou menos 10 a 11 mil anos atrás da pré-história, homens da caverna, que não eram da caverna porque já tinha uma cidade aqui então é a cidade do mundo que há 11 mil anos atrás começou a ser povoada e organizada e até hoje ela existe Jericó também é a cidade mais baixa do mundo nós estamos nas margens do Mar Morto, nós estamos a mais ou menos 400 metros abaixo do nível do mar imagina a gente olhar para cima e a praia está a 400 metros acima da gente então é a cidade mais baixa do mundo, além de ser a cidade mais antiga do mundo já faz muitos anos Jericó é uma cidade basicamente árabe por isso ela fez parte das áreas cedidas pelo governo israelense para a autoridade palestina apesar de ser uma cidade importante dentro da história do judaísmo Jesus esteve aqui algumas vezes, vocês se lembram disso né? nós vamos daqui a pouco passar pela Figueira Brava onde subiu Zaqueu, o cobrador de impostos, para ver Jesus passar vamos também dar uma olhada depois no monte das tentações onde o demônio teitou Jesus tudo isso aqui em Jericó a autoridade palestina ainda não é um país estabelecido então a gente vai ver o tempo todo quando a gente, aqui em Jericó e quando a gente entrar em Belém que são as duas cidades da autoridade palestina que a gente vai visitar a gente vai perceber que eles ainda estão se estruturando tem muita coisa sendo construída, tem muita coisinha reformada eles ainda estão meio que arrumando a casa deles até um tempo atrás não tinha muito turismo aqui eles estavam meio abandonados agora o turismo começou a voltar com um pouco mais de força inclusive acho que a gente já passou até a construir um hotel maravilhoso aqui intercontinental, cinco estrelas passamos né? isso, vem na entrada